Gente, eu vou fazer nessa largura, mais ou menos, porque eu quero ela mais aberta nas costas. Se vocês quiserem a peça mais fechada, é só fazer maior, tá? Fazer mais próximo do tamanho de vocês. E vocês vão medir sempre dessa forma, ó, a largura. Vocês vão medir de cá, ó, tá? Até alcançar aqui a largura que vocês querem, tá? Sempre medindo dessa forma, porque aqui o comprimento a gente já tem o comprimento que a gente quer, tá? Então, vocês vão continuar aí até alcançar mais ou menos o tamanho que vocês querem, né? A largura que vocês querem pra gente fazer o nosso acabamento. Prontinho, gente, já tô aqui com minha peça no tamanho que eu queria mais ou menos, tá? Vou mostrar assim de comprido pra vocês, ó, que fica mais fácil pra vocês visualizarem, tá? Ficou desse jeito. Eu fiz aqui, ó, mais ou menos, deixa eu medir aqui com vocês. Deixa eu colocar do jeito certo. Olha, medindo sempre assim, tá, gente? Do número um, tá? Até lá a largura que deu total. Então, aqui, ó, eu fiz o meu mais ou menos, deu mais ou menos aqui, ó, dando uma leve esticadinha, deu mais ou menos 69 centímetros, tá? Eu havia falado pra vocês anteriormente que eu iria fazer de um tamanho aí, numa largura aí, de 60 a 70 centímetros, tá? Então, o meu ficou desse tamanho. Agora, gente, a gente vai pro próximo passo, tá? Eu parei aqui nessa carreira, tá? Como vocês podem ver, e a gente vai fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui no início da peça, tá bom? Essa telinha aqui, tá? A gente vai fazer de cá, que é por onde a gente vai tá passando o nosso cordão. Então, vamos lá, ó, vamos subir aqui, ó, com uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Três correntinhas equivale a um ponto alto, e uma correntinha equivale ao espacinho. Vou virar a minha peça, e aí, ó, a gente vai pular aqui um pontinho, tá? No outro, vamos fazer um ponto alto. Gente, eu tava trabalhando com a outra linha agora, e aí, agora já viu, né? Vou estranhar muito essa linha. Olha, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho no outro, um ponto alto. Olha, então, essa é a repetição, tá? Vocês vão fazer esse processo até o final da carreira. Quando eu tiver finalizado, volto com vocês. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, até o final da carreira, tá vendo? Olha só como que ficou, tá? E agora, a gente vai pro nosso acabamento, porque eu vou fazer essa peça, como tomara que caia, tá? Mas vocês podem fazer uma alcinha, se vocês preferirem, tá? Se vocês forem fazer uma alcinha, vocês façam o acabamento depois da alça, tá? No meu caso, eu vou deixar assim. Então, eu já vou fazer o acabamento aqui. Vou subir aqui com uma correntinha, tá? Vou virar pro lado avesso e vou fazer, gente, nessa peça o mesmo acabamento da saia, porque vai ser conjunto, tá? Essa peça vai ser conjunto daquela saia luxo que eu fiz aqui pro canal, tá bom? Então, vamos lá, ó. Sobre esse ponto alto, tá vendo? Esse mesmo ponto alto que a gente tá, vou fazer um ponto baixo, certo? Pera aí que ficou uma perninha da linha aqui, ó. Faço um ponto baixo, certo? No espacinho, faço um ponto baixo. Ai, gente, tô estranhando muito a linha. Olha, sobre o ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo, um ponto baixo. E essa é a repetição, tá? Vocês vão fazer até chegar aqui no final da carreira. Olha, até chegar aqui no final da carreira. Chegando aqui, eu volto com vocês, tá? Então, continuem com essa repetição. Finalizando aqui, ó, a carreira, tá vendo, ó? No finalzinho dessa carreira, eu fiz dentro do espacinho um ponto baixo, certo? Vou contar aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, olha, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo, certo? E agora, gente, eu vou fazer dentro desse pontinho alto aqui, tá vendo? Eu vou fazer, ó, um, dois pontinhos baixos, tá vendo? Vai ficar desse jeito o nosso cantinho aqui, tá? Prestem bastante atenção. E agora, ó, a gente vai fazer em toda essa parte aqui, tá? O nosso acabamento. Vai ser o acabamento todo de pontos baixos, tá, gente? Olha, dentro desse pontinho alto, vou fazer dois pontos baixos. Dentro do próximo, vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. No próximo, um, dois. No próximo, vamos fazer mais dois pontinhos baixos. Dois, peraí, que a linha tá meio enrolada aqui. Dois. No próximo, dois pontinhos baixos, tá? Então, pessoal, essa é a repetição, tá? Vocês vão fazer todo esse acabamento dessa peça dessa forma. E nos cantinhos, vocês vão fazer do mesmo jeito que a gente fez de cá, tá bom? Então, vocês vão trazer aqui, ó, em toda essa parte com pontos baixos, tá? Chegando aqui, ó, nesse cantinho, vocês vão fazer igual a gente fez ali no cantinho atrás, tá? Aqui, nessa lateral, vocês vão fazer do mesmo jeito que a gente fez na outra lateral, tá? Na primeira lateral, e aqui nessa parte, ó, vocês vão repetir o mesmo processo, tá? Até chegar aqui no finalzinho, ó, onde a gente iniciou, tá bom? Então, façam esse processo nessa peça toda, tá? Todo o acabamento. Lembrando de fazer os cantinhos do mesmo jeito que a gente fez de cá, tá bom? Então, quando eu tiver feito todo esse processo, aí, eu volto com vocês. Finalizando aqui, ó, eu fiz dois pontos baixos dentro desse espacinho, tá vendo? E aí, a gente finaliza, ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez, olha, no primeiro pontinho baixo com um ponto baixíssimo, certo? Aí, gente, é só vocês cortarem e arrematar do jeito que vocês preferirem, tá? Pra gente fazer agora o nosso cordãozinho da nossa peça. Olha só, gente, como vocês podem ver aí, ó, a peça nossa tá pronta. Essa é as costas e essa é a frente, tá? Agora, a gente vai fazer o nosso cordãozinho pra colocar nas costas, tá? Gente, pra esse cordãozinho, eu vou pegar quatro perninhas de linha, tá vendo? Ó, dois, quatro. Tô com quatro perninhas aqui. E vou trabalhar aqui pra fazer esse cordãozinho com a agulha 3.5, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui, gente, um cordãozinho de correntinhas normal, tá? Se vocês quiserem esse cordãozinho mais grosso, é só aumentar a quantidade de perninhas de linha, tá? Quem quiser mais fino, diminui. Olha, a gente vai fazer um cordãozinho de correntinhas normal, olha, com essas perninhas de linha, tá? Pra ele ficar mais grosso, mais encorpado, pra gente tá usando ali nas costas. Gente, é um cordãozinho de correntinhas normal, tá? Olha, é no correntinhas normal, certo? Então, vocês vão fazer esse processo até alcançar o tamanho do cordãozinho que vocês querem, tá? Vocês vão verificar aí no crópede de vocês, na blusinha de vocês. Quando alcançar o tamanho que vocês querem, é só vocês cortar e arrematar, tá bom? Eu já tô com o meu cordãozinho de correntinhas aqui pronto, ó. Eu fiz o meu bem grande, tá? Porque eu queria um cordãozinho bem grande pras costas. Então, vamos lá. Vamos colocar esse cordãozinho nas costas. Então, vamos lá. Pra passar aqui, gente, vocês podem passar do jeito que vocês preferirem, tá? Vocês vão pegar aqui, ó, as duas pontinhas, tá? Do cordãozinho e vão passar aqui, ó. Vão passar, ó, de um lado. Pera aí. Olha, de um lado. O meu cordãozinho ficou grosso, olha. De um lado pro outro, tá? Olha, vai ficar desse jeito, tá? Aí, vamos puxar pra essas duas pontinhas ficar aqui, ó, do mesmo tamanho. Eu vou puxar aqui até elas ficarem do mesmo tamanho, tá? E aí, eu volto mostrando pra vocês. Prontinho, gente. Puxei aqui até as minhas pontinhas ficarem do mesmo tamanho. Olha aí, como que ficou, tá? E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar, deixa eu só verificar aqui qual que é de cada lado. Então, vocês vão passar, ó, essa de cá, que tá de cá, tá vendo? Pra um buraquinho do outro lado. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto buraquinho, eu vou tá passando pra cá, tá vendo? Olha, passei pra cá. E agora, do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No sexto buraquinho, eu vou passar essa pontinha, ó. Essa pontinha que tá de cá, pra cá, ó. Tá? Olha só, pra ficar trançadinho assim nas costas, tá? Olha, vai ficar assim nas costas. Agora, gente, a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto buraquinho, ó. A cordinha de cá passa pra cá. Tá? Puxa. E agora, do mesmo jeito, do outro lado. Olha, a cordinha de cá passa pra cá. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto pontinho, buraquinho, eu vou passar pra cá. Isso, gente, vocês vão fazer até chegar aqui embaixo, tá? Até chegar aqui no último pontinho, tá? Vou fazer, e aí, quando eu tiver terminado, eu volto mostrando pra vocês. Prontinho, gente. Passei aqui, ó. Nesse último aqui, eu pulei só dois pontinhos aí no terceiro. Eu coloquei, tá? O meu cordãozinho. Por quê? Porque aqui o espaço era menor, tá? E aí, gente, fica desse jeito. Aí, vocês podem amarrar do jeito que vocês preferirem, tá? E a nossa peça tá pronta. Olha aí como que ficou linda. Essa vai ser conjunto da saia luxo, gente, tá? E aí, gente.